Fala galera, eu sou o Positive Action e estou no KickTack. Fala galera, eu sou o que eu sou. Fala galera, eu sou o que eu sou. Fala, eu sou o que eu sou. Fala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 esse convite da Tony City, né, pra participar. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado mesmo aí. Paz. Paz. Paz.